Giovanni, boa noite Cassiano, boa noite Giovanni e a todos, super educado brother, obrigado, boa noite para você, Cassiano pode explicar melhor porque a visão de sociedade que você vê com a Oi e o BTG é diferente da sociedade que todos temos com o controlador quando investimos em ações, olha, ótima pergunta, tá, e aí ele continua aqui só para dar o direito dele aqui da explicação, basicamente se todo controlador fizer o que você está especulando que o BTG vai fazer, não haveria negócio algum em nenhum lugar, com certeza, faz sentido o que você falou, se todo controlador fizesse não teria negócio em lugar nenhum, agradeço já por sua resposta, eu acho ótimo, uma pergunta maravilhosa, tá, qual é a questão, então, por que que a visão de sociedade que eu tenho no caso da Oi com o BTG não casa com os outros casos, certo, aquela, no caso da Oi com o BTG, a forma de sociedade que é criada é predatória, certo, de modo que eu tenho todo o incentivo possível dado a posição da Oi fragilizada e precisando daquele negócio, eu tenho todo o incentivo do mundo de sufocar ela, certo, é como se você, quando você me faz essa pergunta, é como se você me dissesse assim, ai, como é que você pode dizer que a raposa vai comer a galinha se toda a raposa fizesse isso, não teria nenhuma amizade entre os animais, é que a relação entre a raposa e a galinha é diferente da raposa com o lobo, é diferente da raposa com a outra raposa, você entende? a dinâmica que foi criada naquele negócio ali, é uma dinâmica que gera um incentivo gigantesco do BTG sufocar o outro, porque para ele é vantagem, aí eu vou explicar o porquê, certo, se uma empresa começa a tirar valor do negócio que a gente está investindo com ela, vamos supor, por exemplo, se o controlador do da Minerva começa a agir de forma, se ele começa a agir de forma a diminuir o valor da empresa, certo, o que vai acontecer? A gente vai começar a sair da operação e vender aquele título para outras pessoas, certo? Certo? E aí, eu estou esperando a resposta, olha que maluco, certo? Desculpa, Giovanni, eu não sou sempre louco assim, pera aí, se ela faz aquilo, eu pego e jogo a mercado por um preço menor, certo? Nesse caso, eu consigo sempre, o que vai acontecer é que aquele preço vai começar a cair daquele ativo que é negociado em bolsa, ou seja, eu tenho um mercado secundário para onde eu posso sair, a um preço descontado, mas eu posso sair, e aquele preço, aquele ativo vai começar a perder valor. Essa perda de valor não é interessante para o controlador, por quê? Porque o controlador, à medida que ele sofre aquela perda de valor, ele tem a maior dificuldade de captação no futuro. Então, qualquer investimento que ele for fazer, por follow on, e aí por empréstimo que seja, porque o empréstimo, de certa forma, vai ser vinculado com o valor de mercado dele, então ele vai conseguir pegar menos dinheiro versus um banco, ele vai ter dificuldade de captação em operações de debênture e por aí vai. Então, aquilo ali cria um problema para ele. No caso da Oi com o BTG, não funciona assim, por vários motivos. O primeiro deles, a Oi tem ali uma joint, a parte minoritária daquela operação com o BTG, e não existe um mercado secundário aberto para aquilo, certo? Aquela operação da Vital não tem capital aberto. Então, a Oi não consegue simplesmente começar a vender partes daquela operação. Outro ponto é assim, dado que o BTG é o controlador e que a Oi depende do sucesso da Vital para sobreviver, a Oi não pode sair dali. Porque se a Vital não correr aquele planinho que ela está esperando, e crescer, e gerar grana, e ela ganhar parte daquele ganho, ela não sobrevive com a operação. E a operação dela é diretamente vinculada à Vital. O cerne da operação dela depende da operação da Vital. Eu não dependo da operação da Minerva. Se eu quiser liquidar a Minerva hoje e comprar tudo em outro setor, eu compro e a minha vida muda zero. Se ela vender a Vital e ir a mercado, primeiro que ela tem que arranjar alguém para comprar a Vital, e aí eu já vou explicar qual é o outro problema, mas se ela vender a Vital e for a mercado, ela continua precisando de alguém para colocar fibra. Porque ela é uma parte de uma operação comercial daquela história. Ela precisa ter a parte de engenharia e de colocação de fibra, senão ela não funciona, certo? Então assim, ela precisa que aquilo dali dê certo, tá? Isso cria um empecilho. Eu dependo zero da operação que o tal controlador pode afogar. Se ele afogar aquela operação, eu caio fora antes e troco de operação. Na hora, do dia para a noite. Ali ela não consegue fazer, tá? Outro ponto é o quê? Não só ela depende daquilo dali, mas uma vez que qualquer outra operação veja que o BTG está tentando afogar ela com aquela operação, dando mais contrato para uma operação que eles criaram ou qualquer coisa assim, ninguém mais vai querer entrar de sócio com aquilo. O que faz com que o valor da participação dela, daquilo, vá a zero. A única pessoa que vai ver valor naquele pedaço dela é o BTG. Porque só o BTG vai confiar no BTG para não fazer aquele tipo de operação, certo? Dado que essa é a situação, por que o BTG faria isso? Porque para o BTG é interessante que ela afogue. Porque se ela afogar e ele é o único possível interessado naquela participação da operação na Vital, ele é o único que pode comprar. E se ela estiver afogada, ele compra a troco de banana, ele não precisa pagar de fato o preço de mercado. E de quebra, se ela afogar, as ações dela vão para o buraco e ele pode não só comprar a operação da Vital, mas como comprar para a operação da comercialização da Oi. E tudo isso, qual é a diferença da situação ali que você colocou de outros controladores com essa? É que o outro controlador não está com a mão no meu pescoço. O BTG está com a mão no pescoço da Oi. Para ele, é interessante apertar a tela, quase afogar. Eu lembro do Jiu-Jitsu, quando eu falo isso. No Jiu-Jitsu, a gente tinha mania de fazer uma brincadeira, de pegar o cara na gravata e apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar. E você começa a ficar em desespero e perder completamente o controle. O BTG tem total, total, total incentivo para fazer isso. Porque quanto mais ele apertar aquela operação, quanto mais ele apertar Oi, ele é o único que vai ter qualquer interesse em assumir a Oi e assumir aquela operação. Porque qualquer outra pessoa que entrar ali, qualquer outra operação que entrar ali, entra numa situação de desvantagem, que será pressionada novamente. Isso daí não existe em outras operações com controladores. O cara começa a dar resultado problemático, a gente liquida as ações e troca de operação. A Oi não consegue fazer isso. A Oi depende daquilo ali dar certo para a sobrevivência dela. Essa é a grande questão, essa é a grande diferença. A pergunta foi ótima e eu espero ter sido clara, mas basicamente essa é a diferença. E aí tem mais uma cacetada de pormenores ali que vai levar em consideração.